Olá, boa tarde. Agora são 5 horas e 44 minutos. Acompanhe as principais notícias desta quarta-feira, 3 de maio. O Supremo Tribunal Federal pode decidir nesta quarta-feira se é necessária a autorização da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para abertura de ação penal contra Fernando Pimentel na Operação Acrônimo. Na última sessão, ocorrida há mais de dois meses, nove ministros da Corte votaram, deixando um placar de 5 a 4 com desvantagem para Pimentel. Agora, faltam os votos dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Se a decisão final afastar a necessidade de autorização legislativa, Pimentel pode ser suspenso de suas atividades. O governador de Minas Gerais foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Acrônimo, da Polícia Federal. Apesar de alta de 0,6% no primeiro trimestre do ano, a produção industrial sofre queda no mês de março. O Lucas Sanches tem mais detalhes diretos da redação. Boa tarde, Lucas. Oi, Mayara. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a produção industrial brasileira recuou 1,8% nos meses de fevereiro e março. 15 das 24 atividades industriais pesquisadas tiveram uma queda na produção, com destaque para veículos automotores, reboques e carrocerias, produtos farmacêuticos e derivados do petróleo. Mas em contrapartida, Mayara, em comparação com março do ano passado, a produção cresceu 1,1%. São essas as informações. É com você aí no estúdio. Obrigada, Sanches. Com mudança nas regras da aposentadoria, o texto da reforma da Previdência deve ser votado nesta quarta-feira. Agora, a idade mínima é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, além de pelo menos 25 anos de tempo de contribuição para quem for se aposentar pelo INSS. A proposta ainda estabelece uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Segue em tramitação na Câmara Municipal o projeto de lei que favorece o uso de aplicativos de transporte em Belo Horizonte. Por lei, os aplicativos de transporte de passageiros só podem operar na cidade mediante credenciamento com a BH Trans. Contudo, uma nova proposta pretende revogar essa norma. O projeto, feito pelo vereador Matheus Simões, recebeu o parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça nesta terça-feira. A proposta ainda não tem data para ser votada. A primeira edição do Giro termina aqui. Daqui a pouco voltamos com os destaques do esporte. Não saia daí, fale com a gente nas redes sociais. Até já! Tchau! 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 Tchau!